Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região possibilitou nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, a volta das operações pela empresa de ônibus Gurino 600 da linha Campo Grande a Santos. Segundo a empresa, assim que a ANTT, a Adirma Nacional dos Transportes Terrestres, for intimada, o serviço será retomado. A linha Campo Grande a Santos atende as seguintes cidades com sessão de trajeto, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, Brasilândia no Mato Grosso do Sul, Tupi Paulista, Dracena, Adamantina, Lucélia, Oswaldo Cruz, Tupã, Pompeia, Marília, Bauru, Botucatu, São Paulo, até chegar em Santos. Os usuários da empresa Gurino 600 poderão contar mais uma vez com a ligação nas cidades de Santos, no litoral de São Paulo, uma vez que é um grande clamo da população de toda a Alta Paulista, que não possui a ligação direta de transporte curitivo de passageiros com a Alta Paulista, diz a companhia por meio de nota. A Gurino 600 ainda promete colocar na rota ônibus de alto padrão com Wi-Fi, poltronas leito, ar-condicionado com saídas individuais, poltronas com descansa-pernas e porta-copos sanitários e iluminação interna para relaxamento. A companhia comprou para suas operações rodoviárias, contando com outras linhas, 40 ônibus zero quilômetro de dois andares, modelo Comil Campeão Invictus DD, com chassis Scania. Dez já foram entregues. Outros dez devem ser liberados entre janeiro e março de 2024, e os vinte restantes ao longo dos demais meses do primeiro semestre de 2024. A ligação entre Campo Grande e Santos estava parada há cerca de três anos por causa de uma briga judicial com a empresa de ônibus Expresso de Prata. A Expresso de Prata, que opera linhas rodoviárias dentro do estado de São Paulo, entrou com um mandado de segurança alegando que as seções da linha interestadual da Gurino 600 configurariam concorrência desleal, uma vez que, como estavam dentro de uma linha entre diferentes estados, poderiam ser praticadas por um preço menor aos passageiros. Nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, o juiz federal Márcio Sá Araújo suspendeu os efeitos da decisão que impedia as operações da Gurino 600 na linha até o julgamento final do processo, ante o exposto e tendo em vista o disposto no artigo 1021, inciso 2 do CPC, exerço o juízo de retratação em face da decisão prolotada e, considerando os novos fatos ocorridos, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso da apelação interposta por Gurino 600 Transportes S.A., suspendendo os efeitos da R-Sentença até o julgamento do apelo. O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, da ANTT, Expresso Adamantina, publicou 13 decisões no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, suspendendo decisões de 2021 que haviam autorizado a inclusão de mercados na licença operacional da Expresso Adamantina. Foram suspensas três portarias, a 183, a 118 e 48 respectivamente, com datas de 23 de fevereiro, 8 de fevereiro e 22 de janeiro, todas do ano de 2021. Foram dois acórdãos que resultaram nas decisões das SUPAS. Pelo primeiro acórdão, proferido nos autos do agravo de instrumento, as decisões SUPAS nº 843 e nº 845 decidiram suspender os efeitos da Portaria nº 183, de 23 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 4 de março de 2021 e da Portaria nº 118, de 8 de fevereiro de 2021, que deferiram os pedidos para a inclusão de vários mercados para a Adamantina. Já pelo segundo acórdão, proferido nos autos do agravo de instrumento, a decisão SUPAS nº 844 decidiu suspender os efeitos da Portaria nº 48, de 22 de janeiro de 2021. Em todas as decisões desta quarta-feira, a SUPAS determinou ainda proibir a comercialização de bilhetes para todos os mercados constantes nas três portarias suspensas a partir de 8 de novembro de 2023, conforme o prazo determinado nos acórdãos. Autorizar a operação nos mercados até 8 de dezembro de 2023 para os bilhetes emitidos até 8 de novembro de 2023. Na existência de bilhetes emitidos após 8 de novembro de 2023, a transportadora deverá assegurar os direitos dos passageiros, em especial a devolução dos valores pagos ou a aquisição de bilhetes em outra empresa autorizada às custas da transportadora. Confira agora os mercados suspensos pelas três decisões. Na Portaria nº 118, de 2021, são as seguintes. De Atibaia para Belo Horizonte e Pouso Alegre. A segunda de Curvelo, Espinosa, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros para Atibaia e São Paulo. A terceira de Guanambi, na Bahia, para São Paulo, Atibaia, Belo Horizonte, Curvelo, Espinosa, Mato Verde, Monte Azul, Montes Claros, Porteirinha e Pouso Alegre. E a última de Pouso Alegre e Belo Horizonte para São Paulo. Já na Portaria nº 183, as sessões são de Americana, Adamantina, Andradina, Aparecida, Barra Mansa, Bauru, Campinas, Dracena, Florida Paulista, Inúbia Paulista, Irapuru, Jacareí, Jaú, Jundiaí, Junqueirópolis, Limeira, Lorena, Lucélia, Marília, Osvaldo Cruz, Pacaiambu, Parapua, Pompeia, Resende, Rio Claro, Rio de Janeiro, São José dos Campos, São Paulo, Taubaté, Tupã, Tupi Paulista e Volta Redonda para Água Clara, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. E a segunda de Barra Mansa, Resende, Rio de Janeiro e Volta Redonda para Americana, Adamantina, Andradina, Aparecida, Bauru, Campinas, Campo Grande, Dracena, Florida Paulista, Inúbia Paulista, Irapuru, Jacareí, Jaú, Jundiaí, Junqueirópolis, Limeira, Lorena, Lucélia, Marília, Osvaldo Cruz, Pacaiambu, Parapua, Pompeia, Rio Claro, São José dos Campos, São Paulo, Taubaté, Tupã e Tupi Paulista. E a última, a portaria número 183 de 2021, é de Apucarana, Arapongas, Campo Mourão, Engenheiro Beltrão, Londrina, Maringá, Rolândia, para Ubiratã, para São Paulo. Também tivemos outras decisões. Pela decisão Supas nº 846, foi definido o pedido do Expresso Guanabara Limitada para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha Brasília Natal, de prefixo nº 12070360. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. Já a decisão Supas nº 850, definiu o pedido da empresa Autoaviação Progressão Limitada para modificar a prestação do serviço com a implantação da seção de Mais Ceió para Recife, na linha Recife-Aracaju, de prefixo nº 04-000900. Já a decisão Supas nº 851, definiu o pedido do Expresso Satélite Norte para modificar a prestação do serviço com a realização de operação simultânea das linhas interestaduais Goiânia-Apalmas, de prefixos nº 12073841 e 12073861, com o serviço intermunicipal Gurupi-Apalmas, no Tocantins. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. E pela decisão nº 842, a ANTT concedeu a Mafagusa Transportes Turísticos Limitada, mais conhecida como Nena Viagens, empresa da cidade de Franca, o TAR nº 498, para habilitar a transportadora a solicitar licenças operacionais para a prestação do Serviço Regular de Transporte Rodoviário Coletivo Interestadual e Internacional de Passageiros, sob o regime de autorização. A Transbrasiliana Transporte e Turismo em Recuperação Judicial poderá voltar a operar 11 linhas no transporte interestadual de passageiros durante o período de 120 dias. A decisão é do Superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros, da agência, conforme a portaria nº 106, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 7 de dezembro. A SUFIS esclarece que, por solicitação, a medida vale somente para as seguintes linhas que estão aparecendo na tela a seguir, sendo elas a 208500 Brasília, Belém, a 23135800 Araguaína, Imperatriz, a 121502 Goiânia, Araguaína, a 12150300 Goiânia, Colinas, a 121507 Goiânia, Guaraí, a 121509 Goiânia, Gurupi, a 1213600 Goiânia, Imperatriz, a 1215100 Goiânia, Paraíso, a 121524 Goiânia, Tocantinópolis, a 121505 Goiânia, Dianópolis, e a 12150561 Goiânia, Dianópolis. A portaria publicada suspende os efeitos de portaria anterior publicada a 40 dias, número 52. Esta portaria, com data de 19 de outubro, determinou que 39 empresas do transporte rodoviário interestadual parassem de operar suas linhas. Na relação completa, estão empresas cujas autorizações de operação já haviam anteriormente sido questionadas pela NTT, como é o caso da Nacional Expresso e da própria Transbrasiliana, entre outras. Agora, esta liberação, chegam a nove as empresas, que receberam autorização para voltar a operar suas linhas. Nos últimos dias, a SUFIS publicou portarias com o mesmo teor liberando as linhas de outras oito empresas, sendo elas a JS Turismo, a Aviação Cetro Move, Evolução Transportes e Turismo, Transaraxá e Porto Rico, Colitu Transportes e Turismo, Viação Esmeralda, Viação Platina e Reobot. A Transbrasiliana, assim como as outras oito empresas beneficiadas pelas portarias publicadas recentemente, serão fiscalizadas ao fim do prazo de 120 dias, quando ao efetivo cumprimento da Resolução NTT nº 4.449, de 2014, e as condições estabelecidas na Portaria SUFIS nº 052, de 2023, para reversão da medida cautelar. Vale lembrar que as 39 empresas foram penalizadas pela NTT por terem sido flagradas em contínuo descumprimento das regulamentações desde janeiro deste ano, sobretudo devido à não submissão dos dados ao sistema de monitoramento da NTT, ainda de acordo com as portarias publicadas e nos dias anteriores. Em caso de operação parcial das viagens programadas conforme quadro de horários vigentes, todas as empresas deverão atualizá-los, a fim de não incorrer em novas infrações. Por fim, a contar da publicação das portarias, todas as empresas liberadas a operar suas linhas deverão apresentar no prazo de 30 dias o plano de manutenção dos próximos 12 meses das suas frotas habilitadas, nos termos do artigo 49 da Resolução NTT nº 4.770, de 2015. A Agência de Transportes Terrestres explicou que as medidas cautelares têm como objetivo abordar situações que envolvem múltiplas infrações e o comportamento inadequado e reincidente de transportadoras, em especial aquelas que não fizeram adequações após fiscalizações de rotina. Essas medidas visam garantir o funcionamento transparente e seguro das operações de transporte interestadual e internacional de passageiros, diz a ANTT. A JJ Turismo, empresa com sede em Ibipitanga, na Bahia, foi autorizada pela decisão Supers nº 854, publicada no Diário Oficial da União nesta sexta, dia 8 de dezembro, a incluir mercados em sua licença operacional. A medida do Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT atendeu à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 107-0964, 15-203-401-3400. Conforme a publicação, a JJ Turismo passará a operar os mercados pleiteados de Osasco para as seguintes cidades do estado da Bahia, Bardo Mendes, Brotas, de Macabás, Ibitiara, Novo Horizonte, Ibipitanga, Rio dos Pires, Caturama, Botuporã, Caetité e Guanambi. Desde 2021, a JJ Turismo opera de Guarulhos para as cidades no interior da Bahia de Ibitiara, Macaúbas, Ibipitanga e Tanque Novo. A Subcomissão da Tarifa Zero da Câmara Municipal de São Paulo apresentou e aprovou em última reunião nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023, o relatório da proposta para a implantação de gratuidade a todos os passageiros de ônibus municipais da capital paulista. O relatório traz uma emenda, também pedindo mais rigor da SP Trans para combater fraudes no bilhete único. Segundo o levantamento dos vereadores, o número de bilhetes fraudados chega a 22% dos novos cartões emitidos. O documento, cuja relatoria é do vereador Cisne Cruz, propõe a implantação da tarifa zero de forma gradativa, a começar por linhas que servem a preferia subsistema local de distribuição operando pelas ex-cooperativas de transportes aos domingos ou nas madrugadas. Outra proposta é que, inicialmente, o programa Tarifa Zero atenda apenas pessoas inscritas no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e Desempregos Registrados no Cadastro Geral de Desempregos. O vereador Cisne Cruz ressaltou no relatório final apresentado que essa implantação gradativa da tarifa zero precisa beneficiar de imediato a população mais carente da cidade. Melhorar a mobilidade urbana de uma cidade não significa apenas melhorar o seu viário, mas também de oferecer a todos a oportunidade de ir e vir e a tarifa zero vem para suprir essa dificuldade que muitos paulistanos possuem de não terem condições financeiras, de subsidiar uma passagem de ônibus quando ele necessita, afirma o relator, de acordo com o noto da Câmara Municipal. O documento será levado pelos vereadores ao prefeito Ricardo Nunes. Sidney Cruz defendeu que as sugestões contidas no relatório de 54 páginas são plausíveis para se tornarem concretas. Vamos pedir uma reunião com o prefeito Ricardo Nunes para, em conjunto, quem sabe, anunciarmos o início da implantação do Domingo Zero. Além de melhorar a qualidade de vida, teremos um aquecimento da economia. O relatório ainda mostra que para garantir tarifa zero e restrita a todos os passageiros de ônibus da cidade em qualquer dia e horário, serão necessários R$ 5 bilhões em subsídios a mais, ou seja, além dos cerca de R$ 6 bilhões que já são injetados pela Prefeitura para manter o sistema de ônibus municipais em operação atualmente. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação no último dia 29 de novembro, no orçamento de 2024, o valor de R$ 110,7 bilhões. Um dos destaques foi a aprovação de uma emenda de R$ 500 milhões reservados à proposta de implantação do tarifa zero dos ônibus da capital paulista para garantir a gratuidade aos domingos ou nas madrugadas, como é um dos planos do prefeito Ricardo Nunes. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, prometeu nesta última quarta-feira, dia 6 de dezembro, que o sistema Transcall de Transporte da Grande Vitória terá mais 50 ônibus elétricos em 2024. Atualmente, são apenas quatro veículos deste tipo. A promessa foi feita em cerimônia de anúncia da Marco Polo de expansão da fábrica de ônibus na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Casagrande disse que o governo estuda se é melhor comprar diretamente estes ônibus por licitação ou passar essa responsabilidade às empresas, com os ajustes nos contratos e na renumeração dos empresários, a fabricante vai aportar 50 milhões de reais ao longo do ano de 2024 para aumentar a capacidade produtiva dos atuais 16 para 26 carrocerias por dia. Dos atuais 2 mil funcionários, ao fim do novo ciclo de investimentos, a estimativa é que estejam empregadas 2,2 mil pessoas. Na planta de São Mateus deve também haver, ser feito, o modelo ative, o ônibus elétrico da Marco Polo. Os curitivos têm capacidade para transportar 80 passageiros, autonomia de até 280 quilômetros e tempo de carga de até 4 horas. O governo deve antes formular com a empresa de distribuição de energia a infraestrutura para não repetir o erro da capital paulista que proíbe as empresas de comprar ônibus a diesel, mas não foram feitas pela Enel as adequações nas garagens e nas redes de distribuição. A cidade de São Paulo pretende ter 2,6 mil ônibus elétricos operando até o fim de 2024, muito embora, como já mostramos várias vezes aqui no canal, a meta de 600 veículos deste tipo previsto para 2023 caiu por terra porque ainda não há infraestrutura adequada nas garagens e nas redes de distribuição da Enel. Além de 69 ônibus elétricos com bateria já em operação, a cidade de São Paulo possui mais de 120 ônibus elétricos parados na fábrica porque não há como carregá-los. Estudos feitos pela ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, mostram que com o modelo atual das redes de distribuição da cidade de São Paulo, que são de média e baixa tensão, se 50 ônibus elétricos carregarem as baterias ao mesmo tempo, a energia das casas das pessoas vai cair. Até mesmo na apresentação sobre planos de descarbonização da cidade de São Paulo na COP28, a Conferência Mundial do Clima, que ocorre em Dubai, a prefeitura retirou a meta de ônibus elétricos para 2023, mas manteve os 2,6 mil ônibus para até o fim do ano que vem. A meta de 600 ônibus elétricos para o fim de 2023, a última anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes, é até uma redução em relação aos anúncios anteriores. A previsão para este ano passou de 1,6 mil ônibus elétricos para 800, depois para 650, até chegar a 600, mas se concretizou apenas em 69 coletivos. A Câmara Municipal de Salvador aprovou nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro, três projetos da prefeitura que autorizam a captação de empréstimos na ordem de 862 milhões de reais para diferentes aplicações, entre as quais compra de ônibus elétricos e obras do BRT, os corredores de ônibus mais rápidos. O dinheiro vai ser captado pela prefeitura junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao Banco Internacional para Reestruturação e Desenvolvimento e à Caixa Econômica Federal. Confira agora os projetos aprovados, sendo eles ônibus elétricos, a compra de ônibus comuns e turismo. O projeto de lei nº 309, barra 2003, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo junto ao BIRD, em nome do município e com garantia da União, estabelece que o limite de operação será de 75 milhões de dólares ou aproximadamente 375 milhões de reais. A proposta tem o objetivo de captar uma parte do dinheiro que será necessário para a compra de ônibus elétricos, para o sistema de corredores, estrutural e para as linhas alimentadoras. O dinheiro também é para a implantação de infraestrutura e equipamentos de apoio ao sistema eletrificado. Atualmente, apenas oito ônibus elétricos operam em Salvador no sistema BRT. A administração municipal informou que a expectativa é de que 30% da frota do BRT seja composta por ônibus elétricos. Este percentual corresponde a cerca de 50 ônibus. A previsão da CIMOB, Secretaria de Mobilidade, é de alcançar esse efeito em 2025. A prefeitura diz que a capital baiana já está preparada para receber os novos ônibus elétricos graças à inauguração do maior terminal de eletrocarga em área pública do Brasil, localizado ao lado da estação rodoviária do BRT, e que é de uso exclusivo dos ônibus do sistema. O equipamento possui capacidade para carregar até 20 ônibus simultaneamente e foi fruto de um investimento municipal de aproximadamente R$ 4 milhões. Já o projeto de lei nº 311-2023 é para aquisição de ônibus destinados ao sistema de transporte público municipal de Salvador, ficando subordinada ao limite de até R$ 150 milhões. A operação de crédito será contratada junto à Caixa Econômica Federal. O objetivo, de acordo com a mensagem nº 27-2023 do Executivo, é a renovação de frota de ônibus. Já por fim, o projeto de lei nº 306-2023 autoriza a contratação de operação de crédito externo junto ao BID para verbas de R$ 70 milhões, cerca de R$ 350 milhões. Segundo a Câmara, a matéria visa a captação de recursos destinados ao PRODETU, Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo, no âmbito da SCA, Programa Salvador Capital Afro, com vistas ao desenvolvimento sustentável e resiliente do município por meio de ações setoriais de turismo e cultura. A IVECO anunciou nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro, que venceu uma licitação e vai fornecer 140 ônibus elétricos para a Kibus, operadora de transporte público na área de concessão de Zio-Holland Nord, nos Países Baixos. A Kibus é uma empresa de transporte público na Holanda, que opera serviços em South Holland, Utrecht, Drenthe e Groningen. Fundada em 2008, a companhia foi subsidiária da Netherlands Spoolwagon, de 2013 a 2017. Atualmente é propriedade da Ferrovi Dello Stato Italiano. Os veículos devem começar a operar em dezembro do ano que vem. Serão 102 ônibus Crossway, Lau-Entre, ELEC e 38 unidades do E-Way de 10,7 metros e 12 metros. Segundo a IVECO, as unidades vão ampliar a frota existente de ônibus articulados elétricos já fornecidos pela marca e atualmente em operação pela Kibus, na região de Groningen, D3 e Utrecht. O CEO da Kibus, Gert Spixman, declarou que o preço, qualidade e história da marca motivaram a decisão da empresa. Passageiros da aviação Nordeste informam que a direção da empresa se mostra despreparada para manter a operação intermunicipal. No último domingo, dia 3 de dezembro, um ônibus que fazia a linha Mossoró a Natal quebrou e os clientes viveram um caos ao longo da viagem. De acordo com uma cliente, o ônibus já teria saído de Mossoró apresentando problemas. O mesmo passou por uma manutenção e seguiu viagem. A viagem já iniciou com meia hora de atrasos por conta da manutenção de um ônibus que havia apresentado problemas. Ao longo da viagem, o Curitivo precisou parar, na altura do posto Zé da Volta, por apresentar mais um problema. Resolvido a questão, a viagem seguiu até a rodoviária de Açú, quando, depois de duas horas, os passageiros acabaram embarcando em outro ônibus. Os passageiros relataram nas redes sociais e em grupos de mensagens para o aplicativo que a empresa não ofereceu nenhuma assistência. E não é só a aviação Nordeste. Há expressos charqueadas. Responsável pelo transporte municipal é alvo de reclamações na cidade de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os clientes afirmam que, além dos atrasos e falta de ônibus circulando em alguns bairros, os curitivos circulam sujos. A Prefeitura de Nova Santa Rita, que é responsável pela fiscalização do transporte municipal, não se manifestou sobre as reclamações. A Prefeitura de Pindamonhongaba, em São Paulo, informou que um novo terminal rodoviário localizado na estrada radialista Percy Lacerda, número 900, às margens da rodovia Presidente Dutra, será inaugurado no dia 10 de janeiro de 2024. O terminal ficará localizado no bairro Pinhão do Una, próximo ao campus universitário Unifunvic, a Fundação Universitária Vida Cristã. As operações serão de responsabilidade da empresa Tarobá Construções Limitada, que já atua no terminal rodoviário da cidade, no estacionamento do aeroporto e na rodoviária de Taubaté. Durante 35 anos, a rodoviária do município esteve no bairro Alto Cardoso, ao lado da Prefeitura Municipal. Com um investimento de cerca de 10 milhões de reais, o terminal possui uma área de 9.700 metros quadrados, entre plataforma e área de circulação e o prédio com 1.860 metros quadrados, além de contar com 10 vagas na plataforma de embarque e desembarque e área de estacionamento para ônibus, área administrativa com vestiário e copa para funcionários, guichês, sanitários públicos acessíveis, fraudário, guarda-volume e espaços para locação de pontos comerciais, praça de alimentação, estacionamento com 50 vagas para veículo de passeio, praça externa, iluminação e paisagismo. Em um primeiro momento, a linha 5 com o itinerário Vale das Acácias, Moreira César, Shopping Pátio Pinda, Distrito Industrial até Unifunvic, fará o transporte de passageiros até a rodoviária. As viagens estão programadas para serem realizadas de 60 em 60 minutos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou, em caráter liminar, que a MocBus, concessionária do transporte curitivo de Montes Claros, de Minas Gerais, está livre de cumprir os encargos contratuais determinados pela concessão do sistema de ônibus municipais. Isso aplica que, como a empresa poderá suspender o pagamento de outra hortoga, a aquisição de novos ônibus, a exigência de manutenção de frota com idade média de 5 anos, bem como implantação e manutenção de abrigos. A decisão vale até que sejam analisados os requerimentos administrativos apresentados à Prefeitura. A decisão foi aprovada pela turma de desembarcadores que compõe a Primeira Câmara Civil do Tribunal. O relator do agravo de instrumento interposto pela MocBus, o desembargador Armando Freire, observa em seu voto que os recursos anteriores não obtiveram sucesso porque tinham como objetivo principal o alcance do desequilíbrio econômico-financeiro. Para Freire, isso inegavelmente demanda ampla dilação probatória que envolve a elaboração de pareceres técnicos para que sejam levantados e apurados aspectos como encargos, despesas, investimentos, remuneração, eventuais déficits, fluxo de usuários, etc. Tudo sob a luz do contraditório e da ampla defesa. No novo recurso, entretanto, o desembargador avaliou que, a despeito de envolver a mesma situação e sua inerente complexidade, este apresenta pleito diverso, qual seja a suspensão dos encargos contratuais impostos ao consórcio de concessionárias, ao menos até que seja analisado o requerimento administrativo que vem sendo reiteradamente apresentado ao ente público municipal, de modo a ser avaliado a real situação da concessão do transporte urbano coletivo local. Armando Freire ressalta que a concessionária apresentou ao poder público municipal requerimentos com proposições diversas acerca do almejamento e equilíbrio contratual. Passando por indagações que vão desde a hortoga a ser paga semestralmente ao município até a revisão da tarifa, a redução da quilometragem rodada, a renegociação das exigências referentes à idade da frota e sua especificação, sendo que a reclamação principal da concessionária prepassa pela ausência de resposta do ente público quanto a estes questionamentos. Diante do quadro, o desembargador se diz convencido de plausibilidade da solicitação da MocBus diante do acúmulo de dívidas e prejuízos assumidos pela concessionária, aliado à omissão do município de Montes Claros na análise dos requerimentos administrativos apresentados. No entanto, o relator não concedeu eliminar referente ao reajuste da tarifa, apesar de reconhecer que o contrato não determina que o valor da tarifa básica será reajustado anualmente, tendo como data base o dia 29 de dezembro de cada ano, não vídeo como ignorar a necessidade de maior instrução probatória, a fim de que seja possível chegar a um valor que atenda minimamente às partes, levando em consideração cada uma das pretensões e interesses que levaram à realização do contrato. Foram emplacados, entre janeiro e novembro de 2023, 22.745 ônibus, aponta a FENABRAVE, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, nesta última terça-feira, dia 5 de dezembro. De acordo com a entidade que reúne as revendedoras e concessionárias, o resultado é 18,59% superior ao total de emplacamentos entre janeiro e novembro de 2022, que foi de 19.180 ônibus. Mas na comparação entre novembro de 2023 e novembro de 2022, a trajetória foi inversa e a queda foi de 8,13%. Em novembro de 2023, foram emplacados 1.944 ônibus e, em novembro de 2022, foram emplacamentos chegaram a 2.116 unidades. Entre outubro de 2023, com 1.927 ônibus emplacados, em novembro de 2023, com 1.944 unidades, o resultado foi estável, com uma ligeira alta de 0,88%. O resultado supera as expectativas mais pessimistas, que apontavam para um possível desaquecimento do mercado na reta final do ano devido à troca de tecnologia de emissão de poluentes Euro 5, a mais poluidora e mais barata, para a Euro 6, obrigatória para veículos a diesel desde janeiro de 2023 no Brasil. Mas também contabiliza as vendas residuais do Euro 5. De acordo com as fabricantes, o impacto da entrada de tecnologia Euro 6, que pode ser 30% mais cara, foi menor que o esperado, e o desaquecimento no mercado não foi tão alto. Confira agora na tela o ranking das marcas. Segundo a Fena Brav, no acúmulo do ano de 2023, entre janeiro e novembro, a Mercedes-Benz lidera com 58,27% do mercado nacional de ônibus, totalizando 3.254 unidades. Em segundo lugar, aparece a Volkswagen, com 4.298 ônibus emplacados no período, o que representa 18,9%. Em terceiro, surge a Volare, marca de ônibus de pequeno porte, com 3.126 unidades e 13,74 de participação. As empresas do Grupo Guanabara, sendo compostas por Guanabara, Útil, Real Expresso, Rápido Federal, Sampaio e Brisa, receberam desde o ano passado 250 novos ônibus para atender os viajantes em mais de 2.000 destinos pelo país. As seis empresas possuem uma das frotas mais novas do país e é reconhecida pelos novos ônibus e pela excelência dos serviços oferecidos aos seus clientes. Nos primeiros nove meses deste ano, o país registrou mais de um milhão de viagens por transportes rodoviários em 2023. É o que revela o mais recente levantamento apresentado pela Abrat, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Em comparativo com 2022, o número de viagens realizadas pelo setor aumentou em média 20,6%. Com este cenário favorável ao turismo interno, grupos empresariais que têm alta oferta em rotas turísticas se beneficiam frente à concorrência. Um exemplo disso é o Grupo Guanabara, que opera nas cinco regiões do país destinos, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Natal, Recife, Goiânia e Florianópolis. A Guanabara vem investindo desde 2022 na retomada definitiva do setor rodoviário pós-pandemia, para isso adquiriu frota nova e ônibus double-deck que oferecem classes premium, de serviços inclusive nas rotas, onde operava essencialmente, com veículos clássicos de um só piso e classe de serviço. O capital investido desde o ano passado já ultrapassa os 320 milhões de reais e não se restringe apenas à frota, mas a toda jornada do viajante desde o primeiro contato com a marca. Hoje, as empresas regulares de transportes terrestres vivem em seu melhor momento de recuperação dos prejuízos sofridos nos anos passados, tanto no volume de passageiros embarcados quanto na qualidade dos serviços, e é fácil reconhecer os drivers de mudanças que foram fundamentais para proporcionar essa virada. Preço dinâmico, app para motoristas utilizando gamificação, manutenção prevista por inteligência artificial, as empresas de ônibus evoluíram muito na crise e a tecnologia tomou conta das garagens e rodoviárias, o que era um setor tradicional, mudou muito ao abraçar a internet das coisas, para trazer mais qualidade para os consumidores e retorno para os empresários. Detalhe a Letícia Pinnetti, diretora de marketing do Grupo Guanabara. Para comprovar as boas expectativas, o grupo citado ainda observou entre os dias 15 e 31 de dezembro, já ampliou expressivamente a oferta e abriu 873 horários extras para viagens em todo o país oferecendo até 50% de desconto em passagens compradas com antecedência além de benefícios em seu programa de fidelidade. Turbinamos a pontuação para o cliente neste final de ano, ou seja, os clientes das empresas Guanabara cadastrados em seu programa de fidelidade receberão 3 pontos a cada 1 real gasto com passagens em qualquer rota das empresas, afirma a gestora. Os bilhetes rodoviários chegam a custar 800% a menos que no modal aéreo, nas rotas similares e o site para aquisição. www.viagemguanabara.com.br Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Passageiros de um trolleybus do corredor ABD flagraram na manhã desta quinta-feira, dia 7 de dezembro. Uma das barras de apoio para passageiros localizando-a próximo a uma porta completamente solta de sua base. O problema, apesar de ser aparentemente irrelevante, pode causar graves acidentes, como por exemplo, em freadas bruscas, onde um passageiro apoiado pode não conseguir se manter em pé, caindo no interior de um veículo e sofrendo possíveis lesões graves. O flagrante aconteceu no veículo de prefixo 7061, na linha 287P, que seguia em direção a Santo André. Procurada pela reportagem, a MTU, responsável pelo gerenciamento do serviço, questionou o site de áudio do transporte sobre a relevância da demanda, mas disse em nota que notificou o anexo de mobilidade que opera a linha e solicitou a retirada do veículo das ruas para que o problema seja resolvido. A Next Mobilidade disse que o mesmo já foi retirado de circulação e encaminhado para manutenção. A MTU contatou a empresa operadora e foi solicitada a retirada do veículo de circulação para a correção do problema. Diferentemente da MTU, que questionou a demanda feita, a assessoria da Next Mobilidade não só respondeu sem reclamar da demanda, como também na parte da tarde, fez questão de enviar imagens do ônibus sendo consertado. A Next Mobilidade informou que o veículo foi reparado após ser recolhido e será reinserido na operação. Na madrugada deste domingo, dia 3 de novembro, um dos carros com placa de Nova Prata do Iguaçu, sudoeste do Paraná, capotou no quilômetro 565 da BR-277, próximo à comunidade de Ponte Molhada, em Cascavel, após bater de frente com um ônibus fretado que transportava trabalhadores. O motorista do carro, que não teve a identidade revelada, morreu no local do acidente. A PRF não soube informar quantos passageiros estavam no ônibus, mas três deles tiveram ferimentos leves. Ainda de acordo com a PRF, o carro seguia no destino, no sentido Catanduvas, e quando teria tentado fazer uma ultrapassagem a um outro veículo, não identificado, bateu de frente com o ônibus, e em seguida o carro capotou e o motorista não resistiu. No local, a ultrapassagem é permitida, segundo a polícia. Um acidente da manhã desta última quarta-feira, dia 6 de dezembro, deixou um motociclista ferido na Avenida Águia, de Aia, em Arthur Alvin, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com testemunhas, o acidente foi entre uma moto e um micro-ônibus. O condutor da moto precisou de atendimento médico e foi socorrido para um hospital da região. Por causa do acidente, a faixa da direita, onde preferencialmente os ônibus circulam, precisou ficar interditada para o socorro do motociclista e o trabalho da polícia. O acidente grave em Ribeirão Pires deixa duas vítimas fatais. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Pires, dois irmãos identificados como Lucas Lima Pereira, de 23 anos, e Anderson Lima Pereira, de 27 anos, morreram em um acidente envolvendo a motocicleta que ocupava em um ônibus rodoviário. A colisão aconteceu no início da noite do último dia 5 de dezembro, na altura do quilômetro 51 da rodovia Índio Tibirissá, no bairro Orofino Paulista. O SAMU foi acionado, mas os óbitos foram constatados no local. Também participaram na ocorrência o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária. Um acidente na avenida Professor Mário Magzagão com a rua Luiz Teixeira de Oliveira, no Jardim Nakamura, em São Paulo, deixou um adolescente ferido neste último domingo, dia 3 de dezembro. De acordo com testemunhas, ônibus de prefixo 7, 3411 da linha 601310, Jardim Nakamura, Terminal Santo Amaro, da metrópole, seguia no sentido do bairro, quando o motorista teria perdido o controle do veículo e batido no muro de uma borracharia. O adolescente estaria passando na via quando foi atingido pelo ônibus e ele não teve identidade revelada em nenhum estado de saúde. A SP3 informou por meio de nota e disse que está apurando a ocorrência. Na manhã desta quinta-feira, dia 7 de dezembro, por volta de 6h50 da manhã, um ônibus se envolveu em um acidente com um carro na estrada de Itaperecira, na zona sul de São Paulo. O coletivo da empresa Miracatiba atendia a linha 339 Itaperecira, da Serra Jardim Vitória a São Paulo metrô Capão Redondo. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou o motorista do carro que sofreu escoriações leves ao pronto-socorro da região. Um micro-ônibus da aviação Petro Ita acabou pegando fogo na madrugada desta última terça-feira no bairro Ciméria em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O coletivo ficou completamente destruído e as chamas acabaram atingindo a rede elétrica do bairro. A empresa coleciona reclamações de passageiros e alvo de ação junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro. A causa do acidente segue sendo analisada. Em menos de 10 dias, mais um ônibus pegou fogo. No último dia 28 de novembro, o coletivo da empresa ficou destruído após pegar fogo na Avenida Getúlio Vargas. Bandidos incendiaram um ônibus urbano do sistema transco no início da tarde desta terça-feira na Rua Costa e Silva, nas proximidades do ponto final do bairro aparecido em Cariacica, na região metropolitana de Vitória. De acordo com a Record TV, bandidos armados pararam o coletivo e em seguida atiaram fogo no veículo. Não há informações sobre feridos. A autoria do ato de terrorismo e vandalismo não é informada. A Secretaria Estadual de Segurança Pública não se manifestou até a publicação nesta reportagem. Um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma caminhonete acabou deixando um morto na última terça-feira na BR-242 em Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da caminhonete de 56 anos acabou morrendo. Segundo informações, o mesmo tentou realizar uma ultrapassagem e bateu contra o coletivo que parou fora da rodovia. Uma mulher de 32 anos que também estava no carro teve ferimentos leves. Os 20 passageiros a bordo do coletivo não tiveram ferimentos. A vítima fatal é Carlos Alberto Carvalho Ribeiro. A mulher que estava com ele no carro não teve o nome divulgado. Um ônibus da aviação modelo que fazia a linha 061 Marcos Freire 1 e 3 a centro acabou colidindo contra uma árvore. no conjunto Marcos Freire em Nossa Senhora do Socorro na região metropolitana de Aracaju. De acordo com o SMTT de Aracaju, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, o acidente ocorreu na última terça-feira. Apesar do susto e da frente do coletivo acabar adunificada, não houveram feridos. Os passageiros acabaram transportados por outro coletivo para seguir viagem em segurança. O veículo foi encaminhado a garagem da empresa para os devidos reparos e aguarda a confirmação da causa da batida. Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar e um trem deixou vários alunos feridos na manhã desta quarta-feira na cidade de Aparecida do Taboado no interior do Mato Grosso do Sul. Um adolescente de 15 anos acabou arremessado do coletivo no momento da colisão e teve traumatismo crâniano. O coletivo seguia com cerca de 12 crianças da zona rural seguindo para a escola quando volta por 6 horas da manhã o motorista atravessou a linha férrea de acordo com o corpo de bombeiros. Os alunos avisaram ao motorista sobre a aproximação do trem porém ele seguiu e quando o ônibus acabou atingido a causa do acidente segue sendo analisada conforme as autoridades. Ao menos 6 ônibus e 4 carros acabaram incendiados na noite desta última quarta-feira após o rebaixamento do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o governo do estado 11 policiais acabaram feridos. A confusão tomou conta do entorno da Vila Belmiro e deixou moradores e visitantes assustados com a onda de vandalismo e violência no local. A polícia militar acabou acionada para conter a onda de vandalismo na cidade após torcedores se revoltarem com o resultado do jogo. A Secretaria de Segurança Pública informa que ninguém foi detido e o caso foi registrado como dano, lesão corporal e incêndio. A Central de Polícia Judiciária de Santos que solicitou perícia ao local e aos veículos. O delegado Rubens Barazal titulado Delegacia Seccional de Santos informou que instaurou o inquérito para a completa apuração e identificação de envolvidos. Um acidente envolvendo dois ônibus da aviação Pirajussara acabou deixando ao menos quatro pessoas feridas na manhã desta quinta-feira como informa o Corpo de Bombeiros de São Paulo. De acordo com a corporação, a colisão entre os curitivos ocorreu na Rua Rotare em Embudas Artes na região metropolitana de São Paulo. Todos os feridos foram atendidos e encaminhados para uma unidade hospitalar da região. Um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus escolar deixou quatro feridos na última quarta-feira na rodovia estadual CE-356 no trecho conhecido como Estrada da Fruta em Russas no interior do Ceará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro que bateu na traseira do colitivo teve ferimentos moderados e encaminhado para um hospital. A agente do SAMU também atender a ocorrência. As vítimas acabaram encaminhadas a unidades hospitalares da cidade. A ambulância da Prefeitura também auxiliaram no socorro das vítimas. Um grave acidente envolvendo um ônibus da empresa CMW Transportes e um caminhão deixou menos duas pessoas feridas na última quarta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na rodovia Fernão Dias na altura do quilômetro 927 no sentido São Paulo. A concessionária Artérias Fernão Dias que administra o trecho informa que a colisão ocorreu por volta de duas e meia da tarde. O curitivo bateu na traseira do caminhão que seguia adentrado na rodovia fazendo com que o mesmo tombasse. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. Um dos passageiros do ônibus também ficou ferido. A agente da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um ônibus clonado na madrugada desta quinta-feira na BR-290 em Rosário do Sul. Um homem acabou preso ao ser flagrado transportando cigarros contrabandeados. Já quando com a corporação o motorista seguia a viagem sozinho e transportava mais de 100 mil maços de cigarros no bagageiro do coletivo. Para tentar enganar a fiscalização o ônibus está com placas de outros coletivos idênticos. O ônibus original de Criciúma em Santa Catarina estava com restrição judicial que proibia sua circulação e com licenciamento vencido. O homem de 30 anos de Forquilinha de Santa Catarina já possuía antecedentes criminais por estupro de vulnerável contrabando e descaminho. Um ônibus rodoviário da empresa Colombo Turismo acabou tombando no início da tarde desta última quinta-feira no pátio do Parque Termal de Machadinho no interior do Rio Grande do Sul. O coletivo acabou saindo do hotel Termal de Machadinho e ao realizar a manobra o motorista perdeu o controle e acabou tombando com o ônibus. Agentes do Corpo de Bombeiros e funcionários da Prefeitura atenderam a ocorrência. Alguns passageiros apresentaram escoriações e acabaram levados para a Unidade de Saúde da cidade. O grupo brasileiro que tem sede na cidade de Eunápolis e reúne as empresas que operam no transporte rodoviário Ototransporte Rodoviários Expresso Brasileiro de Transportes e Viação GQE Cidade Sol além de operar rotas urbanas pela Via Metro na cidade de Iliel na Bahia e Cidade Real em Petrópolis no Rio de Janeiro e está assumindo as operações intermunicipais da tradicional Autoaviação Camurugipe também da Bahia. Segundo informações as empresas Rota e Cidade Sol que integram o grupo estarão assumindo a partir do dia 1º de janeiro de 2024 as linhas do eixo GQE e Vitória da Conquista até então pertencentes à Viação Camurugipe. Esta mudança estratégica visa otimizar o serviço de transporte dividindo as linhas entre as duas empresas cada uma operando um eixo específico. Além disso parte da frota de veículos também será repassada garantindo uma transição e mantendo o compromisso com a qualidade e eficiência no transporte. A Camurugipe é uma tradicional empresa do transporte baiano continuará atuando o serviço de turismo e fretamento. as empresas Cacique e RD não foram envolvidas na negociação. A história da Camurugipe se iniciou em 16 de setembro de 1960 com a viagem inaugural do primeiro ônibus Mercedes-Benz monobloco com capacidade para 36 passageiros. O veículo também chamado de Super B fazia o trajeto Bom Jardim a Salvador e era dirigido por José Barros e tinha como cobrador Orlando Barros. A ideia de se levar passageiros do interior da Bahia para a capital do estado surgiu com a carência na infraestrutura da cidade dos seus fundadores. O avanço veio rápido com a chegada dos novos ônibus e com foco na qualidade de serviço como diferencial de mercado. O nome Camurugipe foi sugerido para fazer referência ao rio que banhava a cidade de Bom Jardim e que no Tupi-Guarani significa Rio das Tainhas. A autoviação Camurugipe atua hoje com 61 linhas em toda a Bahia com mais de 62 cidades e povoados para oferecer a milhões de pessoas de segurança e conforto no transporte rodoviário de passageiros. Hoje possui 7 garagens mais de 50 agências de vendas frota composta de 157 veículos entre convencional semileito leito executivo e leito que passam por manutenção preventiva e corretiva diariamente. As obras do novo Terminal Intermodal Gentileza do Rio de Janeiro chegaram a 95% de avanço e quando for concluído em janeiro de 2024 a estimativa é que mais de 130 mil pessoas sejam beneficiadas pela integração do BRT Transbrasil 22 linhas de ônibus municipais e as linhas 1 e 2 do VLT com um investimento de 250 milhões de reais houve também a extensão dos trilhos do VLT em 700 metros até o Terminal Intermodal Gentileza no último sábado dia 2 de dezembro o trânsito do novo trecho da Avenida Brasil que dá acesso à Avenida Francisco Bicalho foi liberado o novo terminal é nomeado em homenagem a José Datrino o Profeta Gentileza em dezembro de 2022 os primeiros amarelinhos começavam a rodar nas pistas exclusivas do BRT em um ano a chegada dos novos veículos para requalificação do sistema iniciada em 2021 apresenta reflexos positivos como o aumento no número de passageiros transportados diariamente e quando a prefeitura assumiu o sistema em 2021 a média diária era de 150 mil passageiros hoje está em cerca de 360 mil pagantes e gratuidade no dia 16 de dezembro de 2022 entregou os primeiros 48 ônibus amarelinhos para circular no corredor transolímpica com mais ônibus rodando foi percebida a redução nos intervalos das linhas a queda foi de até 42% no horário de pico passando de 12 minutos para 7 de espera após a chegada da nova frota a média de passageiros transportados em dia útil passou de 24 mil para cerca de 47 mil atuante em março deste ano foi a vez do trans carioca ter 100% da frota renovada o corredor recebeu 110 novos carros entre articulados e ônibus do tipo padrão a média dos intervalos diminuiu mais de 50% nos horários de pico já a média diariamente de passageiros pagantes mais gratuidades passou de 80 mil para 123 mil atualmente a requalificação no sistema significou para os seus usuários menos tempo de espera mais rapidez para chegar ao destino mais conforto no deslocamento e mais qualidade de vida no final de 2016 havia cerca de 400 articulados circulando nos 3 corredores trans carioca trans olímpica e trans oeste no início da atual gestão em março de 2021 apenas 120 estavam em condições de rodar sendo que a maioria em estado extremamente precário em março de 2021 o município fez a intervenção no sistema iniciou a implementação de medidas para melhoria na qualidade do serviço prestado à população houve aumento da oferta de articulados e foram criadas linhas eventuais batizadas de diretão a prefeitura comprou no ano passado novos ônibus para os corredores trans olímpica trans carioca e trans oeste o corredor trans brasil previsto para ser inaugurado em janeiro do ano que vem também receberá os amarelinhos a prefeitura por meio da mob rio já reformou 120 estações do sistema brt entre as melhorias realizadas estão substituição de painéis e portas de vidro por chapas de aço vazadas fiação embutida e mecanismos das portas blindados alarmes luminosos sonoros das portas indicando abertura e fechamento e trava automática das portas entre os serviços executados estão ainda pintura interna e externa novas instalações elétricas e programação visual e reforço na iluminação A Flixbus Brasil empresa de tecnologia e transporte rodoviário controlada pela provedora mundial Flix anunciou as novas rotas nas regiões nordeste sudeste e centro-oeste as novas linhas são fruto da parceria com a catedral e irão conectar São Paulo Bahia Goiás e Rio Grande do Norte para celebrar o lançamento das rotas serão ofertadas passagens promocionais a partir de R$ 19,99 para adquirir os preços especiais os interessados deverão acessar o site ou aplicativo da Flixbus não será necessário utilizar cupom de desconto já que os valores estarão diretamente na tela a promoção é válida até o dia 15 de dezembro e é limitada a 3 passageiros por reserva o CEO da Flixbus Brasil Edson Lopes comemorou as novas rotas dizendo que elas refletem o crescimento na empresa no país e ressaltando a importância de ampliar o acesso ao transporte rodoviário a nova fase da expansão reflete o crescimento da Flixbus no Brasil e o foco em oferecer experiências de viagens de ônibus com comodidade conforto e preços acessíveis aos passageiros ampliar o acesso ao transporte rodoviário e aumentar o número de cidades atendidas fazem parte dos compromissos assumidos pela empresa para democratizar a prestação do serviço de interesse público coletivo seja para facilitar a conexão entre pessoas para promover o turismo e mesmo para geração de empregos diz o CEO A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou dois projetos de lei focados na transição para o transporte sustentável o PL 2201-2023 prevê a eliminação de combustíveis fósseis a partir de 2040 na capital carioca já o PL 1956-2023 torna obrigatório pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em estacionamentos privados de uso coletivo o primeiro projeto é de autoria dos vereadores Vitor Hugo Marcos Braz e Felipe Michel e institui a política sustentável de substituição de flota de ônibus atua por veículos elétricos os chamados veículos verdes são ônibus movidos a um ou mais motores elétricos e que não emitem poluentes segundo o projeto a introdução será gradual e a critério da prefeitura a zona sul deverá ser a primeira a ter novidade implementada o texto foi aprovado em segunda discussão e segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes além dos ganhos ecológicos os vereadores acrescentam que a adoção de veículos elétricos reduzirá o número de quedas de idosos dentro dos coletivos já o segundo projeto estabelece a obrigatoriedade de instalação de pontos de recarga em estacionamentos privados de uso coletivo segundo o texto deverão ser instalados pontos em pelo menos 5% das vagas a recarga poderá ser cobrada a proposta é de autoria dos vereadores Ico Dr. Gilberto Marcos Braz Luciano Medeiros Márcio Ribeiro Dr. Carlos Eduardo Celso Costa Vitor Hugo Dr. Marcos Paulo Felipe Michel Felipe Boró Vera Lins Luciano Novaes e Eliseu Kessler os parlamentos aprovaram uma emenda que exclui locais de cultos religiosos da regra a transporte Paranapuã em processo de recuperação de sua frota além de integrar novos ônibus à frota tem reformado veículos que já estão presentes na frota aplicando neles a sua identidade visual personalizada a empresa estreou sua nova identidade visual no início deste ano quando recebeu as suas 5 primeiras unidades do modelo New Torino da Marco Polo neste período a empresa recebeu mais ônibus para renovar a frota que não era renovada já há alguns anos devido a forte crise que a empresa se encontrava só em 2023 a empresa Insulana recebeu mais de 10 novos ônibus na frota e dando recuperação à frota a empresa tem reformado ônibus climatizados e não climatizados que estão recebendo identidade visual das empresas veículos como B10 053 B10 059 B10 188 são alguns dos que foram reformados esses veículos são de cal seria Caio Apache VIP 2 porém a empresa também despadronizou veículos do modelo Marco Polo Torino do ano do ano de 2007 diz assim Mercedes-Benz ou F1721 Blutec 5 um deles possui prefixo B10 017 a Expresso Recreio responsável pela operação municipal da ligação entre o aeroporto internacional do Galeão até o Leblon e Zona Sul assim como até a Barra da Tijuca na Zona Oeste precisa melhorar a operação no Galeão o fim de semana acabou marcado para passageiros que chegaram ao Rio de Janeiro pelo aeroporto reclamando de atrasos e despreparo na operação dos ônibus os clientes ficaram na fila por quase duas horas sem ônibus e no caso da linha para a Barra da Tijuca alguns horários não deixaram os passageiros nos hotéis a Prefeitura do Rio de Janeiro não se manifestou sobre os atrasos na circulação dos ônibus visando renovar a frota e oferecer o melhor transporte para seus passageiros a Turzan acaba de adquirir 175 novos ônibus Volkswagen que serão destinados às linhas de fretados de sua companhia oferecerão mais economia conforto ergonomia e segurança para os passageiros incluindo nova tecnologia Euro 6 tradicional no mercado com mais de 60 anos de atuação a empresa tem modernizado constantemente não só sua frota mas toda sua operação e a relação com a Volkswagen caminhões e ônibus evoluiu junto na condução dos veículos é cada vez mais frequente ver mulheres no cockpit especialmente no transporte de colaboradores do VWCO em Resende feito pela equipe da Turzan a comemoração dos 30 anos da Volkswagen fica ainda mais especial com o número crescente de mulheres no volante ao longo do tempo empresa parceira da VWCO há mais de duas décadas a Turzan conta com cerca de 80 colaboradores femininas em seu quadro de funcionários Patrícia Ramos da Silva motorista da empresa passou por várias etapas até integrar o quadro de motoristas Paulo Bonafé o CEO da Turzan celebra essa aquisição e enfatiza a parceria com a VWCO ele diz o seguinte abre aspas é muito gratificante estar fortalecendo a parceria entre VWCO e a Turzan com mais 175 Volksbus para nossa frota nós estamos orgulhosos em fazer parte dessa história com mais de duas décadas de parceria com a Volkswagen caminhões e ônibus destaca Paulo que dá detalhes sobre a frota da aviação atualmente a frota da Turzan é composta por 100% de chassis Volksbus com a nova aquisição os veículos ficarão com a idade máxima de dois anos de fabricação reforçamos o nosso compromisso com a Volkswagen caminhões e ônibus de seguirmos nosso plano estratégico de crescimento para os próximos anos investindo na aquisição de mais chassis Volksbus e também no desenvolvimento de nossos colaboradores fecha aspas em 1993 a Volkswagen caminhões e ônibus estreava no mercado de ônibus com o lançamento de seu primeiro chassi Volksbus o 16180 desde então a montadora segue presente no itinerário de milhões de pessoas e colecionando diversas histórias pelo Brasil e pelo mundo a prefeitura de São José a prefeitura de São José dos Campos no interior de São Paulo anunciou que as caravanas de Natal irão ganhar passeios extras a atração começa na próxima segunda-feira dia 11 de dezembro segundo a gestão cada dia terá dois passeios extras sem a necessidade de agendamento prévio as inscrições abriram nesta segunda-feira dia 4 de dezembro iriam até o dia 10 mas as vagas já esgotaram de acordo com a prefeitura serão feitas três saídas por dia às 7 da noite às 7h45 e às 8h30 sendo que apenas a primeira exige agendamento antecipado para os demais horários quem estiver nos locais de embarque poderá entrar nos veículos por ordem de chegada confira na tela os seguintes percursos o primeiro trajeto realizado no dia 11 de dezembro começará na praça Afonso Pena para os demais passageiros cada dia terá um ponto de partida e chegada diferente abrangendo diferentes áreas da cidade os passageiros devem chegar no local com 20 minutos de antecedência com comprovante de inscrição e documento pessoais o embarque para o primeiro trajeto começará a ser feito a partir das 6h50 da noite durante o passeio os ônibus não fazem paradas os passageiros podem levar água refrigerantes e lanches é proibido fumar e embarcar com bebidas alcoólicas dentro dos coletivos a prefeitura de João Pessoa capital da Paraíba informou que os ônibus especiais com decoração natalina começaram a circular nesta quarta-feira dia 6 de dezembro o anúncio foi feito através da superintendência executiva de mobilidade urbana e do sindicato das empresas de transporte urbano de João Pessoa os veículos foram apresentados às 5h30 da tarde no parque Solon de Lucena os veículos permanecerão estacionados à disposição da população para visitação e registros com fotos já no início da foto os veículos começarão a compor a operação do transporte público a expectativa é de que os veículos circulem com grandes avenidas da cidade como a Epitácio Pessoa Pedro II Cruz das Armas Tancredo Neves e Josefa Taveira os ônibus terão adesivos com temáticas natalinas e lâmpadas de LED em sua estrutura por mais um ano estamos ornamentando parte da frota justamente para que os passageiros possam desfrutar deste clima especial de fim de ano apreciando não apenas a ornamentação belíssima instalada em vários pontos da cidade mas também tendo a oportunidade de viajar em um ônibus preparado para esta época de festividades com certeza uma atrativa a mais para nossa cidade em especial para as crianças ressaltou Expedito Leite Filho Superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa Os moradores de Campo Grande no Mato Grosso do Sul terão a partir desta quinta-feira dia 7 de dezembro uma linha especial do transporte público para visitar a cidade do Natal A linha Altos da Afonso Pena Praça Ari Coelho vai funcionar de segunda a sexta e fará o trajeto de ida e volta pela Avenida Afonso Pena e sai da Praça Ari Coelho depois segue para a cidade do Natal e volta para a praça a primeira saída da praça será às 3h45 da tarde e às 11h37 da noite encerra com um recolhe na praça o ônibus sairá a cada 30 minutos na Praça Ari Coelho até a cidade natal nos altos da Avenida Afonso Pena o valor da tarifa para a cidade do Natal será o mesmo do transporte comum a linha ficará disponível até o dia 7 de janeiro de 2024 quando encerram as atividades e programações na Vila Morena no decorrer da alta temporada de verão neste ano a Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba registrou um total de 16 denúncias de infrações em veículos de turismo de um dia comércios locais e no movimento das praias os agentes da Secretaria realizaram fiscalização em 6 ônibus e 5 vans de turismo de um dia houve 23 intervenções na praia por conta de passeio de pessoas utilizando caixas de som em volume excessivo duas multas foram emitidas no valor de 460 valor de referência do município totalizando 2.033 reais em cada penalidade de nove estabelecimentos comerciais abordados com apoio da Polícia Militar e Vigilância Sanitária 3 foram fechados por não possuírem alvará de funcionamento ou estarem operando fora do horário permitido dois desses comércios foram autuados no valor de 718 valor de referência do município cada o equivalente a 3.173 reais a expectativa é de que o município de turistas que o número de turistas em Caraguatatuba praticamente triplique no restante da temporada de acordo com a Prefeitura as operações de fiscalização serão reforçadas para atender o aumento da demanda durante as férias escolares a partir da próxima segunda-feira dia 11 de dezembro a linha Mirantes que faz o roteiro para o Zarco do Mirante no Mirante Boa Vista vai operar também em dias úteis personalizado o ônibus tem um layout que lembra uma jardineira antigo meio de transporte com carrocerias rústicas feitas de madeira implantadas sobre um chassi de caminhão as janelas são em formato diferenciado o veículo está plotado com a marca da cidade Joinville e o nome Zarco do Mirante com o horário de pico das férias escolares com os horários especiais das férias escolares as regras de funcionamento são as mesmas o passageiro paga apenas a passagem para subir o Mirante na descida não tem cobrança da passagem o valor é mesmo no transporte curativo urbano R$ 5,25 antecipada e R$ 5,50 a passagem embarcada o bilhete pode ser adquirido junto ao guichê anexo à portaria do parque do Mirante o ônibus tem capacidade para 60 passageiros bancos estofados e ar-condicionado o ponto de partida dos arcos do Mirante é o terminal central no site ônibus.info estão disponíveis os horários da linha Mirante a ampliação de circulação vai até o dia 16 de fevereiro de 2024 a prefeitura de Belo Horizonte cumpriu a meta de renovação do transporte curativo para 2023 com a inclusão de 423 novos ônibus em sua frota os veículos já foram autorizados pela superintendência de mobilidade do município e estão em circulação pelas ruas a renovação faz parte das exigências da gestão municipal citadas na lei nº 11.458 barra 23 que determinou a renovação na frota e aquisição dos novos veículos até o fim deste ano os novos veículos estão recebendo plotagem especial na traseira com a numeração dos novos veículos entregues para a cidade o ônibus de número 420 já está adesivado com os novos ônibus em circulação Belo Horizonte já conta com 70% de sua frota com ar-condicionado e suspensão a ar a idade média dos veículos que antes era de 6 anos e 8 meses em julho caiu para 6 anos e 2 meses outro ponto estabelecido pela lei foi criação do mecanismo de renumeração complementar que possibilitou a manutenção do preço da tarifa em 4 reais e 50 centavos o mesmo de 2018 a cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro mais uma vez foi sacudida por um incidente grave envolvendo incêndio em ônibus na madrugada desta última terça-feira dia 5 de dezembro um coletivo foi alvo de chamas no bairro Ciméria marcando o segundo evento desse tipo em menos de 10 dias outro caso mais recente ocorreu na avenida de Tullio Vargas no Quintandinha também atingindo um veículo da mesma empresa a Petroíta a série de coincidências alarmantes levanta questionamentos sobre a natureza desses eventos ambos ocorrendo durante a madrugada e mirando os veículos da mesma empresa esses incidentes ocorrem num contexto delicado aproximadamente 7 meses após um incêndio de grande escala que devastou mais de 70 ônibus nas garagens da Petroíta e da aviação Cascatinha empresas que juntas atendem a 40% do município o prefeito Rubens Bom Tempo expressou sua preocupação com a situação há quase 7 meses ocorreu um incêndio criminoso com fome laudos do corpo de bombeiros e da CP Trans e até agora não tivemos acesso ao lado da polícia civil queremos que os responsáveis sejam identificados e punidos queremos e exigimos respostas dos órgãos de segurança disse o prefeito Rubens Bom Tempo Tiago Damasceno presidente da SP Trans também destacou a estranheza diante desses eventos recorrentes em menos de uma semana foram dois ônibus da mesma empresa incendiado em circunstâncias muito parecidas e tudo isso meses após de um grande incêndio que destruiu mais de 70 ônibus isso precisa ser investigado e com rigor diz Damasceno Bom Tempo não hesitou em associar esses episódios a possibilidade de gerar caos no transporte público especialmente após esforços de reestruturação incluindo a renovação gradativa da frota comprometida pelo grande incêndio em maio além da solicitação de uma apuração minuciosa a prefeitura iniciou a licitação das linhas operadas pela aviação Cascatinha o prefeito reforçou a urgência desse processo salientando a espera de dois anos por um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado o prefeito Bom Tempo ainda enfatizou que desde o primeiro dia do nosso governo cobramos das empresas a renovação da frota e a garantia da qualidade e segurança tanto para os passageiros quanto para os rodoviários diante das mais condições de algumas linhas de transporte a prefeitura já havia tomado medidas como a substituição de linhas da empresa Cascatinha pela aviação cidade das Hortências na região do Carangola em julho de 2022 vale lembrar que recentemente em novembro desse ano iniciou-se a intervenção da linha 464 Nelson Ronconi via Eugênio Werneck no Morim após um grave acidente o atendimento está temporariamente sendo realizado por vans da Petro Ita até que a empresa apresente veículos seguros para operação na região A licitação para concessão no serviço do transporte curitivo em Cascavel no Paraná foi declarada deserta nesta quarta-feira dia 6 de dezembro nenhuma empresa se apresentou como interessada no edital após o início da reunião a comissão especial de licitação identificar que as empresas que retiraram o edital não se manifestaram em interesse em participar da licitação razão pela qual a comissão especial de licitação declara a mesma deserta diz a declaração da comissão responsável pela concorrência pública até o momento a prefeitura de Cascavel não se manifestou sobre o assunto e nem se informou se será feita outra licitação nenhuma empresa mostrou interesse e que algumas pediram até a impugnação do documento as companhias alegaram falhas no documento como defasagem de dados e problemas na modelagem econômica e para finalizar a prefeitura de Pirassununda no interior de São Paulo suspendeu a concorrência pública número 07 barra 2023 destinada a concessão dos serviços de transporte escolar e coletivo o aviso de suspensão do certame foi publicado no diário oficial desta quinta-feira dia 7 de dezembro e não explica o motivo os dois envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de preços deveriam ser entregues e protocoladas no dia 13 de dezembro de 2023 pelo edital publicado o critério de julgamento da concorrência será do tipo maior percentual da hortoga a ser repassada equivalente ao percentual total da prestação de serviço no município o valor estimado da licitação é de quase R$ 83 milhões considerando-se para tal cálculo o número de passageiros equivalentes sendo R$ 75.750 multiplicado pelo valor de referência da tarifa de R$ 8,85 pelo prazo inicial de vigência da concessão de 15 anos este prazo é renovável automaticamente por mais 15 anos o valor da tarifa pública será estipulado pela prefeitura a título de subsídio entre a diferença do valor da tarifa operacional vezes o valor da tarifa social todos os veículos deverão ter bilhetagem eletrônica a frota para o transporte é de 18 carros sendo 15 operacionais e 3 reservas a idade máxima no decorrer do contrato deverá ser de 11 anos já a idade média está entre 9 e 10 anos a demanda estimada é de 110 mil pessoas transportadas para 75 75.750 passageiros equivalentes a quilometragem mensal projetada é de 63.054 quilômetros tem direito a gratuidade os estudantes de escolas públicas os portadores de deficiência os maiores de 65 anos e crianças com até 5 anos de idade então essas foram as últimas notícias informações e ocorrências do mundo rodoviário não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você espero que tenham gostado do vídeo uma boa noite para todos e até a próxima e aí Tchau. Tchau. Tchau.